Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar com fé para que o Espírito de Deus vá na nossa frente e nos traga uma semana abençoada e de portas abertas. Se esta é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de oração, onde todas as manhãs nós oramos a Deus e clamamos pela sua presença em nossas vidas. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para participar da nossa missão de levar para mais pessoas a Palavra de Deus. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que durante a oração nós vamos entregar todos eles para Deus. Senhor, cuida de mim nesta semana que começa e realiza as tuas promessas em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, porque cremos no poder da tua palavra e na verdade das tuas promessas. Pedimos a ti, meu Deus, que renove as nossas forças para que possamos encarar de frente todos os obstáculos e vencer. Ajuda-nos, Pai querido, a superar os momentos mais difíceis e que a tua calma e sabedoria nos permita tomar as melhores decisões. Permita-nos, Senhor, ouvir a tua voz e assim desfrutar do conforto da tua presença. Envia, meu Deus, a tua fonte de águas vivas e cristalinas para nos purificar de tudo o que não pertence a ti. Concede-nos o livramento de todo o mal e nos afasta dos acidentes, assaltos, balas perdidas e de qualquer obra do maligno que chegar perto de nós. Que a tua misericórdia perdoe todos os nossos pecados, as nossas fraquezas e os nossos erros e defeitos. Pedimos a ti, Senhor, que nos envie o teu Espírito Santo para nos guiar e nos proteger em todos os nossos caminhos. Pedimos, porque tu és o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo e que realize o seu pedido de oração. Entra na sua casa, meu Deus, que abençoe a sua família. Derrama a sua luz e o seu amor sobre o seu lar. Promove a harmonia e o bom relacionamento e traga a tua fartura e prosperidade. Ilumina os seus passos, meu Pai, e traga a solução para os seus problemas. Concede a ajuda, Senhor, nas dificuldades. Acompanha todas as suas batalhas e traga o refrigério nas provações. Restaure os teus caminhos, meu Deus, e muda a sua história. Enche de provisão a tua casa e abastece os teus celeiros. Coloca o pão sobre a mesa. Multiplica os seus frutos. E traga a tua fartura em tudo o que necessitar. Permita, Senhor, que todos os seus propósitos se realizem em sua vida. E que a tua vontade seja feita. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz um verde espastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde as a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 15, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos estar em tua presença e sermos cuidados por ti. Desejamos, Senhor, herdar todas as tuas terras e receber as tuas promessas. Sabemos, Pai querido, que não nos abandonará enquanto não realizar tudo aquilo que preparou para nós. Queremos sentir o teu Espírito Santo agindo em nossas vidas. Para seguirmos em frente, confiantes, da tua mão para nos ajudar. Dependemos de ti, Senhor. E por isso te entregamos à direção dos nossos planos. Protege-nos, Senhor, de todos os perigos escondidos. Quebra, meu Pai, todas as correntes do mal. Destrói as armadilhas do inimigo. Joga por terra toda a feitiçaria e bruxaria. Arranca toda a obra do maligno, meu Pai. Elimina setas e flechas venenosas. Derruba as muralhas que se levantam na nossa frente. Corta os laços de morte. Extermina com toda a maldição jogada em nossa vida. E determina o fechamento de todas as portas do inferno da nossa vida. Levanta-nos, meu Pai, quando estivermos caídos. Fortalece-nos, Senhor, quando desanimarmos. Restaura-nos quando ficarmos deprimidos. Ergue-nos do fundo do poço. E nos tira deste deserto sem fim. E nos coloca no seu mais alto monte. Envia, Senhor, os teus anjos de luz para aguardarem todos os nossos passos. E permaneça conosco durante toda esta semana. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos sejam derramadas na vida deste irmão e desta irmã que ora comigo. E que o teu amor e a tua bondade a abracem neste momento. Que a tua presença a acompanhe durante toda esta semana para que nenhum mal possa te alcançar. Que a tua luz ilumine todos os teus caminhos e que através do teu Espírito Santo ela possa receber todos os propósitos que o Senhor reservou para a sua vida. Pai querido, que nesta semana a tua mão esteja sobre nós. Nos livrando de tudo que não pertence a ti e nos entregando a nossa vitória. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.